Música Declaro aberta a quarta audiência pública de 2021 da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a ser realizada no dia 19 de outubro, às 10h30, de forma semipresencial na sala 1809, por meio da plataforma Zoom conforme a edital publicado em 15 de outubro de 2021 para fins de exposição pelo Executivo Estadual e respectiva discussão sobre os seguintes temas Projeto de Lei nº 4951-2020 do Poder Executivo que estima a receita fixa dispensa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2022 Projeto de Lei nº 4952-2021 do Poder Executivo que dispõe sobre a revisão de 2022 do Plano Plurianual 2020-2023 instituído pela Lei nº 8730 de 24 de janeiro de 2020 Quero registrar a presença mais uma vez de seus deputados Anderson Moraes, Cabelereiro, deputado Luz Paulo, deputada Célia Quem está nos acompanhando remotamente, o velhado deputado Zeidã Deputado Eleomar, com certeza E o deputado Márcio Pacheco Quero registrar também as autoridades Grande secretário Nelson Rocha Secretário José Luz Casamite Dando início Dando início os trabalhos Informo que a palavra será franqueada aos deputados Para os seus questionamentos e ponderações E na final a apresentação do senhor secretário Passa a palavra agora ao secretário Nelson Rocha Para que ele possa fazer a apresentação do projeto de lei De orçamento anual para início de 2022 Sobre a revisão do Plano Plurianual 2020-2023 Com a palavra o senhor secretário Nelson Rocha Presidente, presidente aqui quem fala é a Zamit Se o senhor não se importar Se o senhor não se importar O nosso combinado aqui Eu coloco a apresentação A gente começa apresentando Como foi feita a construção Da LOA e do PPA E aí na parte da receita Eu passo a palavra para o secretário Nelson E depois ela volta para mim na despesa O senhor autoriza? Sem problema Sem problema Então com a palavra O nosso Zamit Se nós tivermos uma glória No início da É um conceito estadual Que acontece sempre as três das fãs Tem algum áudio vazando aí? Eu só preciso, presidente Que a pessoa que estiver aí Autorize eu compartilhar a tela Por favor Pessoal do Zoom Da presidência Por favor compartilhar A tela do secretário Com o de Fazenda Com o da Zamit E permitir também Que ele compartilhe o slide Deputado Alion Macu Ele está presente Presidente Eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui Porque não me dá a opção de compartilhamento Por favor, assessoria Entre em contato com o pessoal do Zoom aí, por favor O Zamit A informação aqui do Zoom É que você já está autorizado Há muito tempo Tem aí A informação está chegando aqui Que já está liberada há algum tempo Eu acho que agora foi O problema estava entre o computador e a cadeira Desculpa O problema era o subsecretário Que não sabia operar Bem Estamos prontos aqui para começar Posso começar, presidente? Sim, deve Então Nós vamos iniciar agora Falando Como nós fizemos a construção do PPA Como nós chegamos à proposta Da Peloa E para isso A primeira coisa que a gente gostaria De enfatizar É que Nós fizemos a revisão do PPA 2020 2023 Trazendo uma aderência Dos ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Da ONU Para dentro do PPA Na verdade O que nós nos faltamos Nesse momento E tem sido um esforço do Executivo É o alinhamento Entre todos os planejamentos Existentes dentro do Estado O que eu quero dizer com isso É Transformar a LOA De uma forma bastante concreta Em algo que fale com tudo aquilo Que nós buscamos atender ao longo do ano Para isso Nós estamos trazendo essa inovação Que foi Uma parceria Da Agenda Rio Mais 30 Com a Secretaria do Meio Ambiente No qual nós estamos trazendo os objetivos Desenvolvimento Sustentável E ao mesmo tempo Nós também estamos trazendo Para a LOA Aquilo que nós já tínhamos trazido Na LDO Fundamental Na nossa LDO Que era As ações do Pacto RJ E trouxemos as ações do Pacto RJ De forma discriminada Tanto para a revisão do PPA Como também para dentro da LOA Essa É importante frisar Em relação ao Pacto O Pacto Como tem sido dito pelo nosso governador Ele é algo vivo Nós apresentamos essas 315 ações Mas se os senhores conferirem No nosso site Os senhores vão ver que hoje nós estamos em 407 O que tem acontecido É que novos projetos têm sido agregados E dentro do planejamento Dentro da ação orçamentária Se há espaço Para executar A ideia é que sempre haja Aderência Entre O Pacto A LOA A transparência Para toda a população do Rio Uma outra coisa que também nós fizemos E que tem sido Algo novo No nosso governo E que cada dia está mais vivo É a aderência do planejamento orçamentário detalhado E do plano de investimentos Que foram inovações que nós criamos aqui E que se transformaram Na nossa base De liberação orçamentária ao longo do ano Ainda temos uma distância muito grande Entre o que a gente quer do PODE Para o que está hoje Que basicamente É transformar A liberação orçamentária E todo o desenvolvimento do ciclo De aquisições e contratações Baseado Naquilo que a gente apresenta no PODE Além de uma parametrização Ao nível mais básico possível O que eu quero dizer com isso É a gente conseguir Consolidar e tratar os dados De uma maneira que a gente tenha Um Por exemplo O papel higiênico padronizado Em todos os Em todos os poderes No mesmo valor Na mesma unidade Hoje a gente ainda está Um nível acima E ao momento em que isso nascer Dentro do PODE E supermei Todo o processo de aquisição Isto é Na hora que a gente gerar A liberação orçamentária Passar pelos ciclos de aquisição e contratação E depois a contraprestação no Ciaf Isso esteja totalmente conectado Que daria transparência Primeiro Daquilo que a gente aprovou Aí na Assembleia Legislativa E que está sendo cumprido Pelo Executivo E pelos outros poderes Mas ao mesmo tempo Que a gente fique Amarrado Naquilo que a gente se propôs Em termos de valores orçamentários Até o fim do ciclo da aquisição Além disso Um outro desafio Que está no contexto do PIERD E que foi base na elaboração Do PILOA É a gente estar O tempo todo aderente Àquilo que a gente se colocou E acabar um pouco Dessa confusão Que a gente vive hoje E que causa muita Muita Não vou chamar de discordância Mas é No mínimo Uma turbulência Entre nós poderes Que é Essa qualificação Daquilo que a gente No final das contas Está aplicando Numa determinada função O que eu quero dizer com isso? A gente passa Alguns desencontros Quando a gente diz assim Ah, por exemplo A cultura não está recebendo Não está recebendo Recursos Ou não foi planejado Recurso Ou então O envelhecimento O envelhecimento saudável Também não recebeu recurso E na verdade O que acontece É que quando a gente fica Com essas Destinações orçamentárias Distribuídas Dentro da nossa LOA A maneira como Cada um lê a LOA Se torna bastante peculiar E hoje O que nós estamos buscando Aqui Dentro da 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 CEPLAG É dar uma convergência No plano de investimentos De forma Que ao final Aquilo que a gente Vai investir Tem de alguma forma Um local Que todos possam consultar E possam verificar Onde realmente Em que ação orçamentária Em que fonte de recurso Mas Qual é o valor final Do que vai ser investido Dito isso Eu gostaria de passar a palavra Ao secretário Nelson Para que falasse um pouquinho Das bases da receita E depois Das bases da construção Da receita Como nós chegamos Aos números atuais E depois Eu Volto a palavra Para a gente Falar um pouquinho Da despesa Nelson Por favor É só você dizer Para a gente Quando passar O slide Quando passar o slide Que a gente vai apertando aqui Tá bom Nelson? Ok Ok Obrigado Samit Então aí Nós temos No primeiro slide Alguns parâmetros Macroeconômicos Que nós utilizamos Como já foi feito Desde agosto Esse material É claro que tem Algumas Variações Por exemplo Na questão do PIB Nacional Já se fala De um crescimento Menor Na faixa de 1,5 Mas enfim Foram os dados Que nós estabelecemos Ali em agosto Com base Nos parâmetros Da Secretaria Do Tesouro Nacional Então nós temos Um PIB Variando aí Na faixa de 2,5 De 2002 A 2025 A taxa de câmbio É na faixa de 5 Ela tem crescido Muito agora Nos últimos dias Mas oscilando O DI O IGPDI Que é De disponibilidade interna É na faixa De 4% E o IPCA Na faixa De 3% A taxa Selic A gente está Com uma base De 6,5% Então no dia Isso na média E O preço Do barril Do petróleo Na faixa De 64 A 66 É claro Que hoje Ele está Na faixa Já de 80 E poucos Dólares Onde chegou 85 Mas O trabalho Que nós projetamos Não só Para aqui Mas Para o regime De recuperação fiscal Foi com base Na ANP E a ANP Projetou Para os próximos anos Esse valor Hoje se discute Muito De que vai ter Um crescimento Em função De demandas Não atendidas Mas A gente acredita Que Sendo conservador É melhor Do que A gente ter Uma projeção Muito otimista Que pode gerar Consequências Na frente O câmbio Também Da mesma Da mesma Forma Nós estamos Na faixa De 5 dólares A produção Ela cresce Um pouco Tudo Todas essas Projeções Elas são feitas Com base Na agência Nacional Do petróleo A quantidade De produção Por metro Cúbico Ano Então Tem um crescimento Bastante significativo No ano que vem E nos anos Seguintes Quase todos Na faixa De Entre 5 E 10% De crescimento De produção Acho que tinha Uma expectativa De alguns Campos Que pudessem Começar a operar O último leilão Da Petrobras Da ANP Teve algumas Consequências Mas De qualquer forma Essas coisas São muito Ajustáveis Também ao longo Do tempo Pode passar O próximo slide Samit Já passei É que leva um Delezinho Obrigado Eu acho que Pulo um aqui Ah não Para certo Para certo Então Aí nós temos A receita Tributária Né Essa Esse valor Total De 59 bilhões Era Considerando A última Atualização Que nós fizemos Que nós atualizamos A cada Dois meses Essa atualização É de agosto Né Que dá 59 bi Nós temos Uma previsão De 53 Na RDO Mas estamos Conseguindo Crescer A arrecadação E a projeção Para o ano Que vem É um crescimento De 6% Sendo que Esse crescimento É Em relação Ao que nós Temos projetado Para 21 Se eu deflacionar Nós vamos ver Acho que No Próximo slide Se eu deflacionar Aí Porque a gente Tem uma Expectativa De inflação De 3% Pelo IPCA Eu terei Um crescimento Real De 3% Aqui está 2,5% Mas na realidade O IPCA Que a gente Está estimando É de 3% Então A nossa expectativa É que a gente Tenha crescimento Real De 3% Tem algumas Ações Do ponto de vista De desenvolvimento Econômico Que já podem Refletir Um crescimento Maior No ano Que vem Mas em tese Considerando De forma Também Conservadora A nossa expectativa É de um Crescimento De 3% Os Reuters Em participação Nós Estamos Considerando Um crescimento De 19% Fruto Do Da produção Como nós Vemos ali Do preço Do barril Do petróleo A gente Acredita Que possa Dar até mais E Da valorização Do doar Também Então Eu acredito Que Que a gente Vai ter Talvez Até um pouco Mais do que Os 19% Mas mais uma vez Toda vez que a gente Projeta A gente projeta De forma Conservadora Para não Criar expectativas Que podem ser Podem não se concretizar Na frente Não estão aí E aí Antes que o deputado Luiz Paulo Me pergunte Não estão aí Refletidas As expectativas É Em função Do trabalho Da CPI Que também Pode gerar Talvez eles Não consigam Pagar tudo De uma vez Mas deve Aumentar Alguma coisa Também Na arrecadação Nos royalties E participação Especial E esse valor De 2021 Que consta aí 17.648 É o valor Também atualizado Da receita Até agosto De 2021 Que foi a Quinta atualização De receita Que nós Fizemos As demais Receitas Existe uma Queda Isso é fruto Da redução Do recebimento Que nós tivemos Um recebimento Basicamente É CEDAI Nós tivemos Um recebimento Agora de 65% E teremos No ano que vem 15% E no último ano 25% Também Não está Refletido aí O eventual Leilão Que está Para se fazer Do quarto Bloco Que Acabou Não acontecendo Como foi Incluído Mais Municípios A gente Até o fechamento Não tinha Esses dados Todos Para contemplar Então ele Não está Refletido Nessa Projeção Pode passar Por favor Aí tem um detalhamento Como a gente Já falou Não sei se vocês Conseguem ver Está pequeno Mas a gente Tem o crescimento De 6% E a gente Acredita Com 3% De inflação A gente Deve ter 3% A receita Total Ela tem Uma queda De 4% Porque a gente Tirou Ou seja Não tem o mesmo Recebimento Da CEDAI Que foi Quase 15 bilhões Nesse ano E a expectativa Para o ano que vem São 3 bilhões E 300 Mas de uma maneira Geral As receitas Correntes Elas Crescem Em relação Ao ano Anterior Quase todos Na base De 6 7% Tem aqui Um detalhe Importante Que A base De 2021 Ela tem O Refis Que já Gerou Uma arrecadação De 2 bilhões Nesses Primeiros Meses Até agora O mês De setembro Ela já tem Uma arrecadação De 2 bi O total Parcelado Do Refis Foi 3 bi E meio Mas tem agora O Que está parcelado Que vai ter Por alguns anos Mas a gente Já arrecadou Esse ano 2 bilhões De reais Com o Refis Então a base Já fica Um pouco maior Se eu tirasse Da base Esses 2 bi Eu teria Em 2021 Ao invés De 59 57 bilhões Então o que daria Um crescimento Maior Porque quando a gente Projeta para 2022 A gente já Retirou Esses 2 bi Da base de calma Também não está Refletido aí Até porque a gente Não tem uma expectativa Mais concreta E também Para não gerar Expectativas Eventualmente Que não se Confirmem Nós Não colocamos Uma Eventual Projeto De lei De transação Tributária Que a Procuradoria Deve encaminhar E a Assembleia Legislativa Nos próximos dias Pode passar Os amigos O resumo geral Só em grandes números Tem a receita bruta Retirando as transferências Obrigatórias Dá uma receita líquida De 85 Bilhões 86 bilhões Praticamente Sendo que Desse montante 67 é do Tesouro E 19 é de outras fontes Transferências Da União Entre outros Tem uma composição De como É feita Tem um crescimento Em relação A piloto De 2021 De 18.9 bi Eu queria fazer Uma 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 experiência Especial Apesar Da receita Vir crescendo Enfim Dos esforços Que estão sendo feitos É claro Que A piloto De 2021 Quando ela foi feita Ela tinha Um outro horizonte A gente estava No meio Da crise Da pandemia De 2020 Então As expectativas Eram mais Acanhadas Então Obviamente Que A gente tem Crescido Acima da inflação Hoje A arrecadação Tributária Ela cresceu 30% Em relação A 2020 E do ponto de vista De crescimento Real 19 19.6 Até Sexta-feira Então Obviamente Que Isso é muito Positivo Mas A base De comparação Ela é muito Frágil Porque Em 2020 Nós tivemos Uma Recessão E tivemos Uma queda Do volume De negócios E consequentemente Uma queda Da arrecadação Então Apesar Desses números Serem extremamente Positivos É bom Que a gente Sempre tem Uma cautela Eu acredito No desenvolvimento Como princípio Todos os trabalhos Que nós Estamos fazendo Aqui E nós Fizemos um Estudo Econométrico Aqui na Fazenda Que será Refletido No plano De Que nós Estaremos Encaminhando Ao Tisor Nacional Em que A gente Identifica Para cada Real Investido No pacto RJ O que Isso gera De arrecadação Para a gente Então Dentro de um Princípio De que O estado É o indutor Do desenvolvimento E do crescimento Econômico Nosso entendimento É que Cada Real Investido Seja por parte Do poder público Seja da iniciativa Privada Cada geração De emprego Nesse estado Isso tem Reflexo Positivo E a gente Consegue Criar Um ciclo Virtuoso Para que o Rio de Janeiro Retome A sua Avantuada O seu Protagonismo E o Crescimento Econômico Então Obviamente Que parte Disso Está refletido Mas Esse Número Esse Crescimento Apesar De ser Um crescimento Bastante Expressivo De uma Piloa Para outra Quero Dizer A todos Aqui Que A gente Tem que Ter Uma dose De Cautela E A fazenda Sempre tem Esse princípio Nós somos Sempre muito Conservadores Cautelosos Quando a gente Projeta Alguma coisa Para que isso Não possa Ser Frustrado Na frente Não O que a gente Está projetando Para 2022 É uma Piloa Muito Dentro Da realidade O que a gente Imagina Que o Estado Terá capacidade De Arrecadar Para isso Vou retornar A palavra Para o Zamit E me coloco A disposição Ao final Da apresentação Para qualquer Esclarecimento Muito obrigado A todos Obrigado Zamit Bem, Nelson Obrigado Dando continuidade Agora a gente Vai falar um pouquinho Sobre O nosso Planejamento De despesa Comparando A despesa De 21 Da pelua de 21 Com a pelua de 22 É importante Frisar Que ela está Um pouco Menor Do que foi Apresentado E A gente tem Algumas Alguns Aspectos Importantes Para Explicar Essa redução Primeiro Primeira Parte Dessa redução Foi o fato De a gente ter aderido Ao regime De recuperação Fiscal Isto é Estamos em processo E nós tomamos A decisão De De já Colocar no planejamento Aquilo que seria A primeira Parcela De pagamento Do novo Regime Por isso Os senhores Podem observar A diferença Dos 11 B para os 2,85 Mas também Ao mesmo tempo Que nós tivemos Essa grande Essa grande Redução Nós tivemos Um aumento Também considerável Nos valores De investimento Que nós estamos Planejando Quase que 7 bi De valores Investidos E também É importante Frisar O esforço De todos Os poderes No qual É refletido No pequeno Aumento De pessoal Em cargos Que está Abaixo Do valor Do IPCA Isso mostra O esforço Feito por todos E a redução Na máquina Pública Que todos nós Conseguimos Alcançar De uma maneira Bastante Simplificada Eu informo Os senhores Que Essa redução Da administração Da função Administração Foi na ordem De 6,41% E algo Que deve ser Bastante Comemorado Entre todos Nós Vendo Por não É Vendo Vendo De uma maneira Diferente A É Distribuindo A visão Da despesa De uma maneira Diferente Os senhores Podem observar A dívida Os senhores Podem observar Um aumento Considerável Nos índices Obrigações Principalmente Fruto Do aumento Da receita Nós também Observamos Os valores De segurança Pública Uma leve Uma leve Aumento Nos outros Poderes E aí Eu gostaria De agora Falar um pouquinho Mais detalhado Das outras funções A primeira É a gente Está dobrando O valor De investimento Em infraestrutura E multiplicando E multiplicando Por quatro O desenvolvimento Social Além disso Não consta Na tela Mas outras áreas Que tiveram Um incremento Bastante considerável Eu gostaria De frisar A cultura Deputado Eleomar Que teve Um aumento De 47% A parte De ciência E tecnologia Com valor De 52% E a parte De esporte E lazer Com aumento De 43% Antecipando Perguntas Que podem vir A ter O que houve Uma grande Redução Que os Senhores Podem ter Observado Foi na área De gestão Ambiental Que teve Uma redução De 48% Eu já gostaria De explicar Aqui É que o 48% Ele não tem Impacto Absoluto Em nenhum Investimento Ou custeio Do meio ambiente Basicamente Era uma operação De crédito Que estava acontecendo E que não Acontecerá Em 22% Por isso Esse valor Tão grande De redução Dito isso Fazendo Um Um resumo Dessa Lei orçamentária Que se tornou Um marco Na nossa história Porque depois De 5 anos Nós estamos Com déficit Zero E aí Esse peixe Aí mostra Para a gente O que a gente Tinha Na nossa história E esse momento Que nós estamos Construindo Onde nós vamos ter Um aumento De arrecadação Mostrando O reaquecimento Da nossa economia E um esforço De todos nós Para o nosso Desenvolvimento Econômico A redução Da parcela Da dívida Que também É um marco Por todos Os poderes Terem trabalhado Em conjunto E mais do que nunca A nossa assembleia Ter conseguido Aprovar as leis Que vai nos permitir Ser aceito Dentro do regime De recuperação Fiscal Mas ao mesmo Tempo A gente Como Estado Como mola Indutora Está investindo Principalmente Na infraestrutura Que é Um dos maiores Motores Para a recuperação Do emprego Friso isso O Estado Ainda no mundo É um dos maiores Contratantes E a infraestrutura Ainda é um dos maiores Empregadores Então isso mostra Que nós Estamos agora Nesse momento Apresentando uma lua Para a construção Das bases Para a retomada Do emprego Sem esquecer Do desenvolvimento Social Assim Qual é A base Para esse crescimento A base Para esse crescimento Está pautada No projeto Pacto RJ Que também É um projeto Inovador É sempre Importante Dizer Que em todo Seu planejamento Ele consta 17 bi Mas que Para o ano Que vem Ele vai estar Na ordem De 7 bi E que nós Vamos estar Aplicando Todos os Recursos Previstos Da concessão De saneamento Para o direcionamento Desses investimentos E aí eu queria Complementar Complementar Algo Que foi dito Pelo secretário Nelson Rocha Na lua Do ano que vem A gente tem Basicamente Dois componentes De recursos De concessão Dos recursos Da concessão Um É aquele instrumento Que a gente Utilizou em 2021 Que foi O recurso Condicionado Relativo A um novo lote Lote 3 Se acontecer Nós previmos Em torno De 3 bilhões De reais Que vão Se Ser somados A essa receita De 86 bi E dentro Da lua Nós já estimamos 2 bi Que é a última Parcela Dos lotes 1, 2 e 4 Que foram feitos É no ano De 2021 Existe Uma possibilidade Que nós estamos Nós estamos É Ainda Fazendo uma análise Que Basicamente Tá Tá pautada No superávit Orçamentário Que poderá Vir a ocorrer Em 2021 Ao acontecer Isso A gente Vai apurar Isso Em março Isso Também Poderá Ser somado Nessa Receita De 86 bi No final O nosso Pacto RJ Ele tem Um planejamento De despesas De capital Na faixa De 80% Do grupo De despesas E despesas Correntes Na faixa De 20% Friso Aqui Algo Que tem Sido Fruto De algumas Críticas E lembrar Por exemplo Que a pedra Que faz Asfalto Ela é Contabilizada Como despesa Corrente Então Existem Diversas Despesas Correntes Que são Base Para o Investimento Isso não Significa Que a gente Não está Pensando Em investimento E mais do que isso Se a gente olhar De uma forma Mais ampla Determinados Custeios E a própria Despesa De pessoal Se refletem Na reindução Da economia Porque elas São geradoras De atividade Econômica E elas São geradoras De um ciclo Produtivo Dentro do Estado Então Se a gente Ampliar A nossa Forma de ver A atividade Hoje Do Estado O Estado Hoje Ele precisa Ele é Obrigatório Ser um Indutor Da economia E aí eu dou Um exemplo Que o Secretário Nelson Nesse momento Está medindo Que é o fato Por exemplo Dos reflexos Dos nossos Adiantamentos De salários O quanto Ele está Impactado No No nosso Comércio Por exemplo Quando a gente Teve o dia Dos pais E pagou Antecipado Então É muito importante A gente olhar De uma forma Ampliada E verificar Que hoje Se há retomada Do crescimento Econômico Ela vai precisar De uma atitude Vigorosa Do Estado Agora Isso não Significa Por outro lado Que nós Estaremos Que será Permitido Para nós Aumentarmos Determinadas Despesas Que se tornem Recorrente Visto que Enquanto a gente Não tiver Uma arrecadação Que consiga Confrontar As despesas Permanentes Basicamente São Despesas De pessoal E despesas De custeio A gente vai estar Sempre pendurado Em reflexos Do royalties Ou dos royalties De participações Especiais E Nas receitas Extraordinárias Isso é um risco Que a gente Já viveu E nenhum De nós Quer viver Novamente Ao final Por último Eu gostaria De dizer Que a grande Inovação Que nós Estamos trazendo Esse ano É buscar A melhora Na qualidade Da nossa Despesa A gente Por não Ter um Contingenciamento Que é algo Que se torna Uma represa E ao final A medida Que a gente Vai liberando A gente Vai tendo Expectativas De receita A gente Vai liberando E vai Empurrando A execução Daquela Despesa Para o final Do ano Esse ano A gente Está trazendo A gente A gente A gente Pretende Abrir O ano No dia 2 de janeiro Inclusive Para o investimento O que vai Significar Que a gente Faça com que Todos os órgãos Consigam Colocar de pé Os seus planejamentos Com isso Com isso a gente Espera Em primeiro lugar Que se cumpram Os cronogramas De planejamento Em segundo lugar Que a gente Consiga Ter previsibilidade Na execução E mais do que nunca A gente Consiga Fazer com que Os órgãos Executem Aquilo que Planejaram Para que a gente Possa medir O impacto Do que foi Proposto E aí com isso A gente Tenha Um reflexo Melhor Para o planejamento Da lua de 23 Era isso Que nós Tínhamos Para dizer Os senhores Estamos aqui Aberto As perguntas Dos senhores E agradecemos A oportunidade De poder Estar conversando E mais uma vez Explicando E aumentando Essa parceria Que nós temos Tido Muito profícua E salutar Entre todos os poderes Oi E informar E informar Também Os senhores Deputados Que o material Apresentado Encontra-se disponível No grupo De whatsapp Da comissão Quero Franquear a palavra Para os senhores Para os senhores Deputados Eu vou No seu peixe Como o senhor E como o senhor Colocou Que eu vou Chamar De jacaré Que no ano De 2022 A boca do jacaré Fechou Isto é A despesa E a receita Estão empatadas Porque a gente Vinha de fato Há cinco anos Inovando Na área De orçamento A gente aprende Em contabilidade O deputado Anderson É mestre nisso Que receita E despesa Tem que empatar E isso Durante cinco anos As receitas Foram Menores Que as despesas Isso Evidentemente É um ganho De qualidade Mas ao mesmo tempo O secretário Nelson Rocha Foi feliz Em afirmar Que este ano De 21 E evidentemente Com as projeções Para 22 É um momento Atípico Para o estado Do Rio de Janeiro A gente está longe Das nossas contas Estarem equacionadas Fruto Das projeções De serviços De pagamento Da dívida Que vão ocorrer A partir De 2030 É bom a gente dizer isso Para que não se tente Viver um clima De euforia E a boca do jacaré Volte a abrir E cada vez De uma forma Mais relevante Dizer que o secretário Zamit Que ele já deve Estar se sentindo De fato Um homem De planejamento Porque a gente Porque a gente Convive com as siglas PPA LDO E LOA Essas siglas Que nós convivemos E o povo E o povo Não entende Mas fazem parte Do nosso vocabulário No parlamento Agora Vossa excelência Nos traz A ODS O POD Porém O deputado Márcio Pacheco Seguramente Ainda não conheceu Essas siglas Mas que a gente Tem que se Atualizar Com essa nova Nomenclatura Fora o pacto Porque tem pacto Dentro do Brasil De todos os jeitos Fora o pacto Mas isso mostra Também Que o vossa excelência Está totalmente adaptado Às regras Do planejamento Do Brasil Que é um mundo De siglas Bom Então primeiras palavras São de De elogio Em relação Termos fechado A boca do jacaré E vossa excelência Está fazendo Um esforço Para ter Um planejamento Daqui para frente E também Para acompanhar As realizações Orçamentárias Mas eu queria Aqui Fazer também Algumas questões Ainda em relação A despesa Vossa excelência Comparou A piloa de 21 Com a piloa de 22 E ressaltou Que por conta Do regime De recuperação fiscal A piloa de 22 Em cotejada Com a 21 Cai de 10,99 Para 2,85 bilhões Eu acho Que valia A pena Em algum momento A gente trazer Lá para o PPA Já que a gente Está trabalhando Em conjunto Na revisão Da PPA O fluxo Que o secretário Nelson Rocha Fez Para o pagamento Do serviço Da dívida Até 2030 Porque Se não Um deputado Incauto Ou um cidadão Do povo Olha isso Acha que nós Estamos no melhor Do mundo E se a gente Olhar as projeções De serviço Pagamento Da dívida Até 2030 A gente verifica Que essa dívida É impagável Então eu sinto A ausência Desse gráfico Lá no PPA Acho que é importante Para esclarecer O tamanho Do impacto Do serviço Na dívida Tanto nos PPAs Nas Edeolos Nas LOAS E aí Já que a gente Discutiu aqui Muito O teto De gastos E a Lei do teto De gastos Eu fico Observando Secretário Zamit E com Tristeza Que as despesas Correntes Que são básicas Para o nosso Estado Na piloa De 21 Aquela piloa Fracassada Que felizmente Não aconteceu Que a receita Foi muito maior As despesas Correntes Estão de 24 58 E em 22 O senhor Projeta Despesa Corrente De 24 12 Menor Que a de 21 Quando as despesas Correntes Reais De 21 Vão ser Superior A 25 Bilhões Então como é que A máquina estatal Vai andar Com uma despesa Corrente Menor Então Estou levantando Essa primeira Questão Porque Como bem disse Vossa Excelência E a Excelência Não tem Obrigação Nenhuma De Conhecer Esse assunto O senhor Lançou Que a pedra Que faz O asfalto Está em Despesa Corrente A pedra É um Componente Um componente Um componente Do concreto Besson Usinado A quente É um componente O segundo Componente É o ligante Que é O fornecimento Do asfalto Que também Deve estar Na receita Corrente Se você tem Um plano De investimento Forte Eu só Estar colocando Aí 6 bilhões 888 Evidentemente E tenho visto Nos jornais Que o DR Prevê fazer Muitos Recapiamentos Eu não sei Quanto aqui dentro Dos 24 e 12 Tem de aquisição De Brita 0, 1 e 2 E aquisição De CAP O que me assusta Mais ainda Porque a gente pode Ter uma despesa Corrente Muito menor Do que A que está aqui Lançada Então é necessário Que a gente Faça aí Uma reflexão Vossa Excelência É a pessoa adequada Sobre esse número Da despesa Corrente Sob o ponto de vista De a gente Morrer na praia Por carência De despesa Corrente E também Porque os poderes Basicamente Funcionam Com despesa Corrente Muito menos Que o executivo Que precisa De altos valores De investimento E finalmente Ainda nesse gráfico Secretário Zanetti Pessoal em cargos Sociais O senhor está Trabalhando Com 51.6 bilhões Mas Nós vamos ter Que no orçamento Modificar isso Para introduzir A reposição Salarial De setembro de 13 De setembro de 17 A dezembro de 21 Que vai ser pago 50% Em 22 Este número Era necessário Que o senhor O secretário Nelson Rocha Passasse Aqui para as comissões Para a gente promover Essa emenda Porque tem que acrescer Nesse 51.6 Esse 51.6 Possivelmente O senhor está tirando Das projeções Que o secretário Nelson Rocha Fez lá no Regime de recuperação Fiscal Com os crescimentos Vegetativos Das folhas Dos mais diversos Poderes Mas não está Complempada 50% Da reposição salarial Que eu acho Que pode ser Algo como 3 bilhões De reais Então Essa é a segunda Questão Numérica Concreta Que eu coloco Em relação A despesa Além disso Eu fiquei muito Curioso No orçamento E fui pesquisar No volume 2 Os investimentos Porque aí é o jogo De palavra Investimentos Da CEDAI Não A questão não é essa Investimentos Oriundos Da concessão De parte da CEDAI A iniciativa Privada Isso é uma coisa Outra coisa É a CEDAI Remanescente Que vai fornecer Água Para as concessionárias Essa CEDAI Remanescente Ela precisa Ela precisa Aumentar o volume De água Que ela vai Que ela vai Fornecer No sistema Imunano Alaranjal Que é absolutamente Insuficiente E precisa No sistema Guandu No sistema Guandu Para que a gente Diminua O nível De problemas Que temos Que tem ocorrido De qualidade Da água Principalmente Nos verões Pelo excesso De algas E no inverno Imagina 145 145 Do volume 2 E lá tem A unidade Orçamentária 14.710 Companhia Estadual De águas Esgotos Aí eu vou lá Para ver Se tem o plano De investimentos Da CEDAI Para ver Se está contemplado Ampliação Do Imunano Melhoria Do Imunano Guandu Com a ETA E o Bombeamento Do Lameirão Aí fico surpreso Que está faltando Essa página Não tem Não tem nada Sobre a CEDAI Eu não conheço Absolutamente Pelo menos Na minha primeira lida Não tem uma página Sobre o investimento Da CEDAI Que fica Então eu queria Conhecer Qual é o planejamento Para a CEDAI Que fica Que vai fornecer Água Do Guandu E do Imunano Naranjal E eu não Achei aqui No Orçamento Essa é a terceira Questão Prática Que Que Eu coloco Para a Vossa Excelência Quanto ao Recurso Condicionado Eu acho Essa inovação Já vem Desde o ano passado Uma ideia Interessante Porque É um recurso Que pode vir Ou não A licitação Salvo Erro de memória Que eu li nos jornais Vai ser No finalzinho De dezembro Então Vossa Excelência Não pode saber Se ela vai dar certo Ou não Não estou entrando Aqui no mérito Nem estou assumindo Posições minhas Em relação ao mérito Mas eu acho Uma possibilidade Interessante Agora eu queria Passar para a parte De receita Então eu coloquei Três questões Objetivas Sob o ponto de vista Da despesa Sob o ponto de vista Da Da receita Secretário Nelson Rocha Pode ser Que eu não tenha visto Mas Eu acho muito importante Que Vossa Excelência Destaque Na proposta De De adesão Ao novo regime Os parâmetros Macroeconômicos Tributários Que o senhor Está usando Para fazer Aquelas projeções E dizer Que se esses parâmetros Macroeconômicos Não se realizarem As projeções Terão que ser Todas revistas Que Vossa Excelência Faz um trabalho Imenso Com a sua equipe De projetar receitas Até 2030 E os parâmetros Macroeconômicos Que estão aqui Lançados É uma história De carochinha Porque Pô IPCA De 22 A 3,50 É dificílimo Nós vamos fechar IPCA Batendo 11 Quase 11 Esse ano Como é que a gente vai chegar 3,50 Ano que vem Com as crises Se acentuando O custo Da energia No céu A Petrobras Esfoliando A população brasileira Vou demonstrar Como é que ela Esfolia Porque ela Ela tira o barril Do petróleo Aproximadamente A 18 dólares Ora Ela importa 40% Do combustível Que não refina Ela pega o barril De 90 A 80 dólares E o dólar A 5,50 E reajusta Os combustíveis E o nosso gás Que não é commodity Então com isso tudo A inflação Só vai disparar Transporte É o básico Para alimentação Então eu achava Importante Porque Quem é responsável Por esses parâmetros Macroeconômicos É o Tesouro Nacional Com a pesquisa Lá do Focus E etc Mas são Risíveis Esses parâmetros Acho importante Esse destaque Porque depois Fica exigindo Da gente Deputado Marcio Para as receitas Que são projetadas Com parâmetros Fictícios E a inflação Às vezes Ela é boa Para a gente Porque cresce O ICMS Mas se gerar Recessão Ela é ruim Porque Cresce o ICMS Mas Diminui o consumo Diminui a renda Diminui O nível de emprego Bom Em relação Ainda As receitas Vossa Excelência Já pedi aqui A assessoria Falou que A douta procuradoria Vai nos encaminhar Para a Assembleia Um PL De transação Tributária Que eu acho Oportuno Mas pedir Que encaminhasse Para o procurador Paulo Henrique Lá da PG18 A nossa Gabriela Está fazendo isso agora O acórdão Que foi publicado Aqui do TJ Que Apesar de eu não Concordar Que concederou O parcelamento A maior Da transação Tributária Com uma forma De incentivo Fiscal E considerou A lei Daqui da Assembleia Proposta do deputado André Siliano Inconstitucional Então é bom Ler esse acórdão Para que Esse PL Que venha Não venha Com o mesmo Vício De parcelamento É claro Que esse acórdão Ainda requer E vai ser Recorrido Pela Assembleia Em instâncias Superiores Mas no TJ Já está O acordo De O acordo De mérito Bom E eu Além disso Sob o ponto de vista De receita Quando o senhor Coteja 22 com 21 E o senhor Fez esse comentário Correto Não dá para Cotejar As receitas De 22 Com Desculpe De 22 Com 21 Porque o senhor Cotejou com 21 Do orçamento E não com a receita real Até porque não fechou Ainda Porque o orçamento De 21 Feito lá No Piloa Foi um orçamento Muito precário Porque nós estávamos No auge Da pandemia Um grau De incerteza Imenso E todas as variações Cambiais de dólar Fomos ótimas Mas do barril Nem tanto Enfim Hoje aí Muito 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 problema E só para Para concluir Deputado Nelson Rocha Deputado Não desculpe Secretário Nelson Rocha Eu acho que o orçamento Público E A clareza dele Ele fixa A despesa E estima A receita Ele deve ser O mais real Possível O mais real Possível Como a vossa excelência Colocou Porque um orçamento Público Superestimado Traz uma ilusão Para todos nós E na hora De realizá-lo A decepção Vem Então Esse esforço É absolutamente Bem-vindo De se trabalhar Com receitas Até subdimensionadas Mas nunca Superdimensionadas Então Esse é o comentário Que eu queria Que eu queria Fazer Inicialmente Obrigado aí Pela atenção Dos dois secretários Quem é que vai Falar O Nelson Ou o Zamit Primeiro o Zamit A palavra Secretário Zamit Obrigado Deputado Pelas perguntas Peço desculpas Pelas Pelas Apreviações É que O O O espírito Militar Ele é muito Afeto Abreviações Eu nem sabia Que vossa excelência Era militar Sou Eu sou capitão De corventa Fuzileiro naval Agora Agora merece Mais respeito Ainda Fuzileiro naval Em relação As perguntas Que o senhor Feio Deputado Em relação Ao fluxo De pagamento Do PPA Infelizmente O PPA Ele não Nos permite A gente Colocar Despesas Relativas A operações De juros E amortização Da dívida Isso só Cabe Na LDO As despesas Que a gente Coloca No PPA São despesas Finalísticas Em relação Eu vou mudar Um pouco a ordem Das perguntas Que o senhor fez Que eu vou Das mais Simples de responder Ou aquelas Que vão demandar Um pouquinho mais De complexidade Em relação Ao que o senhor Comentou Da unidade Da CEDAI Se o senhor Deu uma olhada No volume 1 Página 119 E 120 Nós temos lá Todos os programas De investimento Da CEDAI Perfazendo o valor De 1.2 bi Com a estação De tratamento A nova estação De tratamento De esgoto As reformas Está tudo lá Então vou repetir A página aqui Tá É o volume 1 Página 119 E página 120 Perfeitamente Só um minutinho Secretário Mas eu fui lá Eu fui lá Aqui a observação Os itens Que o senhor Abriu É água Do novo Guandu Água Do novo Guandu E munana Laranjal Com 326 Milhões Os outros Quatro Itens São Genéricos Não tem Nenhuma observação Específico Nenhuma observação Específica Sobre A Eta Guandu Nem o Lameirão Entendeu Então eu Como não está aberto Eu fui lá Na outra Na outra página Para ver se tinha Essa abertura Desses investimentos Como lá não traz Essa unidade Orçamentária Que está lá lançada Porque É uma empresa Privada Talvez Privada não Uma empresa pública Que tem Orçamento Específico Eu fiquei curioso De querer saber Se essas melhorias No Guandu Lameirão Estão contempladas Porque o novo Guandu É outra coisa E ao mesmo tempo Quando você bota Melhoria operacional Do sistema Guandu E munena Laranjal Juntou tudo Então Eu queria ver Uma abertura Disso Possivelmente Os senhores Devem ter Em algum lugar Porque devem ter Recebido Quando gruparam Então O que eu estaria Querendo mesmo Era que isso Pudesse ser Desmembrado Para ver se a gente Vai precisar Emendar No orçamento Não vai E etc Mas Vamos em frente Desculpe Ótimo A intervenção Do senhor Deputado A gente Também viu Uma ação Orçamentária 16663 Que também Reflete Exatamente Isso que o senhor Falou E eu vou pedir Ao presidente Leonardo Para Para nos esclarecer Eu não tenho essa resposta De bate pronto Aqui para o senhor Eu vou esclarecer E se por um acaso A gente tiver Chegar à conclusão De que precisa De detalhar um pouco mais A gente vai encaminhar Ao nosso líder Deputado Márcio Pacheco Para ele propor Uma possível Emenda Ou algum esclarecimento Posterior Aí dentro Dessa casa Tá bom Em relação A pergunta Faltam duas perguntas Que o senhor Havia feito Em relação Às despesas Correntes Basicamente Deputado A redução Das despesas Correntes Elas estão baseadas Em operação Do Rio Previdência Que dá uma redução De 4,5 bi Em 2021 Para 3,4 bi em 2022 Então Em relação Ao andamento Da máquina A gente está A gente está Para e passo Andando bem Bem planejado E aí eu gostaria De frisar uma coisa Muito importante Que eu havia Comentado isso Em alguns lugares Eu gostaria De enfatizar De uma maneira Formal Nesta audiência Que foi O aprendizado Que nós tivemos Em 2021 Além da gente Estar Mantendo Os valores Da despesa Corrente Com a correção Do IPCA O que aconteceu Em 2021 Quando nós saímos De menos 23 Com um contingenciamento Gigantesco Foi que nós Aprendemos A lidar Com Essas dificuldades E nós conseguimos Implantar Junto a todos Os poderes E as nossas Secretarias Uma busca Pela Redução Dos custos E por uma melhora Muito grande Na qualidade Dos nossos gastos Eu dou um exemplo Hoje De uma forma Muito concreta Que a maioria Dos investimentos Que nós estamos Licitando hoje Do pacto Eles estão saindo Com preço Quase metade Daquilo Que a gente Planejou Isso mostra Isso é um conjunto De fatores Desde poder Fazer Uma boa gestão Orçamentária Mas também Uma boa gestão De execução E pagamento De serviço Que tem feito Com que a administração Tenha andado Muito bem Então No final Deputado Como conclusão É que não Faltará recursos Para manutenção Da máquina Cada dia mais A gente está Aprendendo A melhorar A nossa gestão Estamos agora Perseguindo Cada vez mais Uma qualidade No gasto Que vai fazer Com que A gente precise Cada vez menos De planejamento Orçamentário Porque a nossa execução Está sendo muito boa Por último Deputado Em relação Ao valor Da recomposição Desde o início Quando nós Discutimos Recomposição Salarial Todos os poderes Foram conversados E sabiam Que a gente Tem uma condicionante Dentro da recomposição Isso foi conversado E discutido E está planejado Que é não poder Romper o teto Então Todos os poderes Estão cientes disso Que a gente não pode Alterar o valor Previsto Porque Nós não podemos Fugir Das premissas Do regime De recuperação Então Isso foi Avisado Isso foi Combinado E isso está Dentro do planejamento Que foi apresentado Nesta loa Que nós estamos Analisando E que Será Absorvida Essa recomposição Será absorvida Dentro daquilo Que foi planejado Então Eu passo a palavra Para o secretário Nelson Rocha Para responder As perguntas De receita Senhor secretário Senhor presidente Primeiro secretário O presidente Me concedeu aqui Eu diria A excelência Que as suas Duas primeiras Respostas Foram bastante Convincentes Inclusive Porque o senhor Também vai esclarecer E detalhar Os investimentos Da CEDAI De fornecedora Fornecedora De água Quanto As despesas Pessoal E o teto De gastos Eu Estou aqui Falando de memória Mas eu tenho Quase certeza Secretário Que no teto Dos gastos Foi excluída A reposição Salarial Respondada No inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal Eu entendi O que Vossa Excelência Está colocando Que como Os poderes Preveram IPCA Nas suas Projeções Esse IPCA Que foi previsto Irá Absorver O primeira Parcela Do teto De gastos De 50% Eu acho Que é pouco Provável Porque A parcela De 50% Não é De um IPCA De um ano Imagine Que de 21 IPCA Seja 10 A parcela De setembro De 17 A 31 Dezembro De 21 Possivelmente Vai bater Na casa Dos 25% Então Era necessário Fazer Essa contabilidade Não só pegar 50% Do acréscimo Cotejar Com o que os poderes Ali incluíram Se empatar O que não vai empatar E adicionar Um valor Ao maior No gasto De pessoal Essa matemática Que o senhor Colocou Desculpe Mas Não vai dar certo Nem Na gloriosa Marinha de guerra Brasileira Era só isso Eu queria Eu queria Eu queria me escrever Para Peraí Só um minuto Deputado Elemar Vamos ouvir Agora a palavra Do secretário Nelson Rocha Respondendo aí Respondendo aí A Perguntas Do Deputado Com relação Inicialmente A Parâmetros Os indicadores De inflação Entre outros Crescimento econômico Que a gente acabou Utilizando Da secretaria Do tesouro nacional Na verdade A gente Não gostaria Gostaria Deputado E eu Diversas vezes Tenho falado Sobre isso Gostaria De ter A possibilidade De usar Indicadores Produzidos Aqui Pelo nosso Antigo CID Que a gente Pudesse ter Outros Parâmetros Que não Só o do Tesouro Nacional E que Refletissem Muito mais Adequadamente A Situação Regional Mas Infelizmente Perdemos isso Quem sabe A gente Consiga Construir Novamente Esse Tão Importante Tão Importante Instituição Seja Através Dela Através Do Cepércio Através De outro Mecanismo Para que a gente Pudesse ter Os próprios Parâmetros Eu acho Que tem Distorções A inflação Apesar De Nos últimos 12 meses Está aí na Faixa de 10% 10,5 A tendência É que ela Tem uma queda Agora Que fecha O ano Entre 8,5 E 9 Então Até porque Tem a Tensão Da sazonalidade Isso pode Reduzir Tem Muita Inflação Também Que está Sendo Originada Por conta Da própria Variação Do preço Do Barril De petróleo Porque acaba Influenciando Na cadeia Produtiva Enfim Tem uma Uma série De fatores Entre eles O problema Da China Também Que as mercadorias Estão chegando Com bastante atraso Recentemente Saiu uma matéria Até na televisão A questão A questão Dos containers Que por conta Da China Hoje E o seu papel Na economia mundial E na No mercado Do net Internacional Ela acaba Provocando Restrições Demórias Para as entregas E acaba Elevando o preço Então Eu espero Que Boa parte Desses Problemas Adversos Que A economia Internacional Vem sofrendo Possam Ser mitigados Se não Na sua Totalidade Mas em parte Em 2022 Essa é a expectativa Ainda assim Acho que tem Distorções Quero concordar Consigo E Aproveitando Também A sua Última abordagem Com relação Ao orçamento Obviamente Que eu tenho O mesmo Entendimento Acho que O orçamento Não pode Como muitas Pessoas Dizem Não é uma Peça de ficção Não Ela deve Ser uma Bússola E que possa Orientar A Gestão Dos Administradores Para que possa Tomar as decisões Mais corretas Quando a gente Tem informação Adequada A gente Acaba Fazendo Tomando Decisões Mais acertadas Também Comungo Com o vosso Entendimento Ao mesmo Tempo Acho que Boa parte Desses Parâmetros Podem Não chegar A ser Tão Elevados Tão Baixos Desculpe Mas Também Não tão Elevados Quanto Se apresentam Neste Momento Acho que Pode ter Uma Redução É Infelizmente A gente Tem que Usar Um dado Concreto E a gente Utilizou O dado Da Secretaria Do Tesouro Nacional É Com relação A transação Tributária Essa notícia Essa notícia Que Vossa Excelência Trouxe Ela é Realmente Impactante Até porque Eu tenho Assim como Vossa Excelência Tem um entendimento Diferente Acho que Não é Incentivo Fiscal É uma Forma De receber Porque A base Que originou Ela é Desculpe A base Que originou Ela é Ela não É dotada De incentivo Enfim Gostaria Muito Eu vou Procurar Aqui Já anotei Quero Entender Qual é Essa decisão Porque É uma Decisão Que pode Inclusive Causar Alguns Problemas Até do Ponto De vista Do Regime Então Vamos ver Como é Que Até como É que Vai ser Interpretado A questão Do PL De transação Tributária Com relação Ao Cotejo 22 e 21 Quando a gente Faz essa Comparação Deputado O que a gente Tentou Aqui O que a gente Fez Na realidade Foi com 21 Corrigido Atualizado Porque a gente Vai atualizando A cada Primestre A receita Inclusive Para Planejamento Ter essa Noção No Dos slides A gente Anota Que Em agosto De 21 A gente Já tinha Feito Cinco Revisões Então A comparação É com 21 E não 22 E não 21 Original É só Para Esclarecer Que Não Estamos Fazendo Com A Pilo De 2021 Embora Lá no Final Apresenta Aquele O De 18 B Que Não sei Onde É que Estou Tentando Achar Aqui No Meu Apresentação Aqui Tem um Final Que a gente Apresenta 18 B Que Aí sim Que é um Cotejo Entre a Piloa De 22 Com 21 Foi quando Eu fiz a Observação De que Esse Número Ele Apesar De aparecer Muito Grande Ele não É Deveria Ser visto Com toda A cautela Possível Era Isso Não sei Se eu Consegui Esclarecer Todas As Perguntas Mas Eram Esses Esclarecimentos Ok Obrigado Secretário Mais Algum Deputado Quer fazer O uso Da palavra Presidente Eu também Mas o senhor Eleomar Está na minha Frente Anderson Moraes Com a Palavra O deputado Eleomar Coelho Eleomar Está sem som Tem que abrir o áudio Eleomar Está sem som? Agora foi Agora foi O que eu queria Colocar Eu já Cumprimentei Todos Presentes O que eu queria Era Buscar Entender E se fosse possível Me explicar Como que nós Estamos Como que no final Será resolvido Os problemas Vividos Atualmente De ordem Financeira De ordem Econômica Para o desenvolvimento Do estado Do Rio de Janeiro Como que a gente Vai resolver isso? Porque veja bem Nós estamos Trabalhando Vigiado aí Pelo conceito Supervisor Do regime De recuperação Fiscal Que eu acho Uma temeridade Tremenda A existência Desta Adesão É Quando existe Esse conselho Que O que ele Entendeu Está certo Os outros Ele não Quer saber Haja vista A resposta Que foi dada Aquilo que foi Aprovado Na Assembleia Legislativa Até que Exatamente Para autorizar O Executivo A fazer Adesão O que nós Queremos Todos nós Temos Estamos vivendo Na dele A situação Calamitosa Da economia Do estado Do Rio de Janeiro O que nós queremos É exatamente Tentar consertar Isso Fazer ajustes De forma Que Vá se Recuperando E no final Recuperado Então começa Realmente Esse estado A andar No caminho Do desenvolvimento Certo Ora Para isso Acontecer A primeira coisa Que tem que se fazer É Investir Na qualificação Do servidor público Isso é o que eu entendo Exatamente Para que a prestação Dos serviços Realmente Sejam De qualidade E de acordo Com as possibilidades Disponíveis Dos recursos Nas mãos De quem está Coordenando Qualquer tipo De atividade O que nós estamos Transferindo Para 2030 Então Quando chegar 2030 Então a situação Vai ser Calamitosa Porque a única coisa Que está se fazendo É transferindo Eu não diria nem que Está sendo obra De ficção É nem obra De magia Porque Realmente A gente está vendo 2030 O que vai acontecer Vai explodir Esse estado Do Rio de Janeiro Exatamente Por não suportar A carga Daquilo Que é jogado Em cima dele Por conta De um alívio Obtido Durante Anos anteriores Quer dizer É isso daí Que eu gostaria Que se o secretário De planejamento Pudesse Realmente Descorrer Um pouco Essa lógica Que está presidindo A feitura Desse planejamento A gente sabe Que o planejamento Quando a gente Vai fazer Quer dizer A gente trabalha Em cima dos cenários Que a gente prevê Então Aquele negócio De curto prazo De médio prazo De longo prazo Então Não adianta De longo prazo Eu Ter Todos os problemas Aumentados Aumentados Que nós estamos Vivendo Hoje em dia Então Que recuperação É essa É isso daí Eu gostaria De ouvir De ouvir Isso daí Era o resto Presidente As considerações Que eu gostaria De fazer Essa palavra Para o secretário Zamit Deputado Leomar Muito obrigado Pela sua pergunta Ela é extremamente Pertinente Porque ela nos gera Uma possibilidade De fazer Um apanhado Desse último ano e meio De gestão Cláudio Castro Bem como Os fundamentos Que nós estamos Criando Em termos de LOA LOA 22 IPPA Revisão 2023 E a nossa Visão de futuro Dito isso Eu gostaria De dizer Para o senhor Primeiro lugar Que tudo começou Com a pacificação Política Porque quando se tem Pacificação E se consegue Harmonia Entre todos Os envolvidos E quando nós Falamos envolvidos Nós falamos A classe política Os poderes A população A gente consegue Alinhar Os nossos Interesses E convergir Ações Em prol De um objetivo Comum Isso foi Construído Aliás Isso está Sendo construído E podemos dizer Que basicamente Duas premissas Puderam criar As bases Para esse Momento Que está sendo Construído Quais sejam A primeira A concessão Do saneamento Que nos deu Um fôlego Um fôlego Para que nós Pudéssemos Criar Um programa Pacto E a segunda Parte Tem sido O trabalho Da fazenda Junto com o planejamento Na gestão Orçamentária Financeira Que está conseguindo Dar condições Para que a máquina Consiga andar De uma forma natural E com isso A gente poder Olhar para frente Dito isso Deputado Leomar Eu gostaria Dizer Que hoje A visão De futuro Do Estado Ela precisa Estar fundamentada Em investimento Esse ano Nós estamos Fazendo investimentos Na ordem De 3 bilhões De reais Ano que vem Nós estamos Com 7 E pretendemos Chegar A 17 bilhões De reais Mas não São investimentos Como tivemos No nosso passado Ouso dizer Que esses investimentos São inéditos Na história Do Rio de Janeiro Pelo simples Pelo simples fato De que eles Vão perpassar Todos os setores Da economia Nós estamos Investindo Em infraestrutura Nós estamos Investindo Em desenvolvimento Social Nós estamos Investindo Em segurança Pública Saúde Educação Cultura Meio ambiente E isso Estou apenas Dizendo Investimentos Do ponto De vista Daqueles que São feitos Pelo Estado E isso Tem trazido Reflexos Porque nós Não podemos Esquecer Que a nossa Sociedade Não pode Sobreviver Apenas Das ações Do Estado Isso está Se refletindo Na nossa Economia E isso Nós já Está aparecendo Com a Amazon Vindo para o Rio de Janeiro As pernambucanas Os investimentos Previstos Da Neoquímica O Magazine Luiza E sem contar O inúmero Quantidade De Inúmero Acho que caiu A conexão Do Voltou Pode Pode Prosseguir Secretário Oi Voltei Voltei Estão me ouvindo? Estou Para concluir Secretário Por favor Para concluir Deputado Leomar Basicamente Para a gente Olhar para o futuro Nós precisamos Como Estado Temos As seguintes Ações Que precisam Estar como Foco Da nossa gestão A primeira É continuar Com essa promoção De investimentos Para que a nossa Economia Comece a andar Com as próprias Pernas Isso Isso O Pacto O Pacto RJ Está aí Está pronto E está sendo desenvolvido A segunda É a adesão O regime De recuperação Fiscal Porque nós Não podemos esquecer Que isso Significa A gente conseguir Pagar A nossa dívida Com aquilo Que a gente tem Capacidade Para pagar E o terceiro É continuarmos Olhando com lupa A nossa máquina Não fazemos loucura Continuarmos Tentando cada vez mais Melhorar A qualidade Dos nossos Gastos E Pensarmos Que Qualquer despesa Que a gente Venha criar Elas podem Elas tem que ter Um olhar Muito criterioso Para não se tornar Despesa continuada E Remetendo aquilo Que o Deputado Luiz Paulo Falou A gente não pode esquecer Que despesa É fixa Receita É previsão Então se nós Estivemos Com esses três Pilares Conduzindo As nossas ações Nos próximos anos Eu tenho certeza Que o Rio de Janeiro Vai retomar O caminho Do qual ele Jamais deveria ter saído Passo A palavra agora Para o deputado Anderson Moraes Bom dia Secretário Zamit Bom dia O secretário Também Nelson Rocha Bom Para mim Fica bem claro Aqui Uma mudança De fato Dentro do governo No sentido De tudo aquilo Que nós passamos Lá Nos últimos dez anos E principalmente Na gestão Do último governador Que aqui passou Que ao meu ver Foi sem dúvida nenhuma Um desastre Naquele momento Tinha tudo para ser A mudança Do nosso estado Mas que infelizmente A gente viu Que por um período De pelo menos Um ano e meio O que me parece É que não houve Gestão Dentro do estado Do Rio de Janeiro Fui contemplado Aqui por Algumas perguntas Que o doutor Luiz Paulo Que o deputado Senhor Luiz Paulo Fez aqui Algumas Respostas Que porventura Não tenham De pronto Atendimento Terem Chego Para mim Eu vou acompanhar Nos demais dias Junto com o deputado Mas eu tenho certeza Que a gente hoje Vê sim Uma diferenciação No comportamento Da máquina pública Do estado Do Rio de Janeiro Claro que Um pouco longe ainda De ser aquilo Que nós sonhamos Para o nosso estado Pois sempre vamos Querer o melhor Agora eu tenho Algumas dúvidas E gostaria De perguntar Para o secretário De fazenda Fazer uma pergunta Para ele E também quero Deixar uma pergunta Aqui para o secretário Zamit É o secretário De fazenda Eu gostaria De saber Quais são as providências Que nós vamos tomar Com relação A empresa Refit Que é a empresa Que Se eu não me engano Uma das maiores Devedoras Do nosso estado E de que forma O estado do Rio de Janeiro Vem pensando Para nós podermos rever O que eles devem Ao estado E até mais que isso Pois acredito Que a dívida É de tamanha É tão grande Que com certeza Está impactando Hoje No valor Dos combustíveis Aqui no estado Do Rio de Janeiro Essa é a primeira Pergunta E ao secretário Zamit É Eu queria Perguntar o seguinte Só vou falar rápido Para a gente conseguir Contextualizar aqui É A gente percebe Que há alguns anos Aqui no estado Do Rio de Janeiro Devido a nossa A nossa Alta carga Tributária A gente percebe Que algumas empresas Secretário Começaram a Começaram não Deixaram o estado Do Rio de Janeiro E foram montar As suas operações Em outros estados A exemplo disso Por exemplo A exemplo disso Nós temos aí A indústria naval Que foi parar Em Santa Catarina Porque também Devido a incompetência Do nosso estado Acabaram Os outros Entes federativos Se profissionalizando Em receber Os refugiados Do estado Do Rio de Janeiro E dessa forma Santa Catarina Por exemplo Se especializou Na indústria naval Quando a gente fala Da distribuição De medicamentos A gente vê O Espírito Santo Aqui Bem colado A gente Especializadíssimo Nisso Inclusive Importação Exportação Quando a gente vê Por exemplo O estado de São Paulo Cobrando Era 12% Mas teve um aumento De 10% No etanol Lá eles cobram 13,2% Se eu não me engano E o estado Do Rio de Janeiro É 32% Isso inclusive Já foi Já foi matéria Aqui da casa Onde nós Protocolamos PL Para fazer a redução Do imposto Onde a gente prova Que desde 2012 O etanol Quando foi dado Um incentivo Aos usineiros A gente prova Que existe Uma renúncia De arrecadação Desde quando Foi implantado Esse incentivo Fiscal Aos usineiros Nós passamos Nós produzimos Em 2012 4,7 toneladas De cana-de-açúcar E hoje Nós produzimos 1,9 Então ao secretário Eu queria fazer A seguinte pergunta Qual é a política Qual o planejamento Que o estado Do Rio de Janeiro Tem Para que nos próximos meses Ou nos próximos anos A gente consiga Fazer a retomada Trazer de volta Essas empresas Garantindo assim Um maior Uma maior Empregabilidade Da população Lembrando De que o estado Do Rio de Janeiro Ele não é gerador De recursos Quem gera Os recursos Para o estado Na maioria das vezes É a iniciativa privada Então eu queria saber Do secretário Qual é a política Que nós vamos adotar Para que a gente possa De uma vez por todas Alavancar cada vez mais A receita do nosso estado E quem sabe Um sonho Para os próximos Dez anos De nós não Continuarmos Tão refém Assim Do Da receita Oriunda Do petróleo Muito obrigado Presidente Com a palavra O secretário de fazenda Nelson Rocha Secretário O senhor pode Responder Está sem áudio Eu acho que ele Não está nem escutando Eu acho Secretário Eu estou aqui O Nelson Congelou O Nelson congelou A imagem dele É isso Alguém queira Por gentileza Falar com o Nelson Para ele se conectar Eu acho que a gente pode Posso fazer uma observação Deputado Anderson Sobre a questão Da refite Eu tenho uma pergunta Para o secretário Eu só queria Aduzir O que ele O que ele perguntou A refite Que é Comandada Por um Sonegador Quanto mais Do estado do Rio de Janeiro Ela é uma das maiores Devedores Da nossa Divida ativa Como o senhor Aqui bem Bem colocou O grave problema Que nós temos É que até hoje Nós estamos Aguardando O congresso Nacional Definir o conceito De devedor Quanto mais Porque a hora Que definir Esse conceito Quem Seja devedor Quanto mais Não pode Evidentemente Acessar Nenhum tipo De benefício fiscal Então Essa é a primeira Linha de corte E sei que Vossa excelência Acompanha A vida cotidiana Do nosso estado A refite Financiou O carnaval Financiou O camarote Do senhor Wilson Witzel Financia Em determinados Jornais Uma série De De colóquios Ela se insere Cada vez mais Para ficar Postergando Esses pagamentos Recentemente Se o senhor quiser Eu lhe mando agora O próprio Ministério Público Fez uma ação Contra ela De sonegação Lá na época Da refinaria De Manguinhos De 190 milhões É um problema sério O senhor tem toda A razão Não é de fácil solução Mas é um problema sério Tem que apertar Escrever ela mesmo O senhor tem razão Secretário O senhor conseguiu ouvir A pergunta do deputado Anderson Eu ouvi Estava terminando Aí caiu aqui Mas retornou A internet Sim Eu ouvi A abordagem Em dois aspectos Muito embora O meu juízo Não façam parte Da comissão De Ou seja A discussão Sobre O orçamento Mas de qualquer forma Eu estou sempre disposto A responder Qualquer Indagação Aqui Relativa A parte Com relação A refite Nós já estamos tomando Atitudes Temos Entre elas Ações Em parceria Com a Ministério Público A própria Polícia Civil Através do CIRA E tem Tem uma fiscalização Tanto é assim Que a dívida ativa Dele chega A esse montante Exatamente Por conta Das ações De fiscalização Da receita Fora a própria Questão Da dívida ativa Tem diversas Diversos Altos Aqui Em relação A Cobrança Muitas Vezes Existem Decisões Judiciais Que acabam Permitindo A permanência Desse Enfim O pagamento Da dívida Ser postergado Nós estamos Trabalhando Para isso Mesmo Antes Eu cheguei Está intensificando Como falou Aqui o deputado Luiz Paulo O Ministério Público Acabou de mover Uma ação Com relação A cobrança Da dívida ativa Enfim E tem uma discussão Que também Dita aqui Pelo próprio Deputado Luiz Paulo Com a definição Do que é Devedor Quanto mais Isso vai facilitar Todo o trabalho Para que a gente Possa Eventualmente Até se for o caso Impedir A continuidade Porque muitas vezes Essas empresas Não só Revite Mas outras Empresas também Acabam Garantindo A sua continuidade A partir De Decisões Judiciais E Nós Obviamente Ainda que discutamos No âmbito Judiciário Não podemos Fazer Não podemos Descumprir As decisões Então Basicamente Com relação A refit É isso Nós temos Obviamente Fiscalizados Fiscalizados Intensamente A empresa E outras Também Setor Com relação A saída De empresas Aqui Essa é uma Discussão Muito Longa Deputado Anderson Eu até Me disponho Quando Vossa excelência Assim desejar Que nós Façamos Um debate Que pode ser Uma audiência Pública Pode ser Aqui no âmbito Da fazenda Uma conversa E a gente pode Tratar De uma série De coisas Ou seja De como O estado do Rio Chegou a essa situação Do ponto de vista De incentivos A guerra fiscal O que originou A lei complementar O meia zero Que resgatou Todo o processo Todos os incentivos Que foram dados Aqui no Rio de Janeiro Que forma Eventualmente Até a margem Do que era previsto Na própria legislação E do que não Foi dado A migração Das indústrias E não é Só Santa Catarina Espírito Santo O estado de Goiás Por exemplo Que acabou levando Toda a indústria Farmacêutica Com uma política Agressiva De Incentivos Fiscais Graças a Deus Esse processo Tem data Para acabar Que é Em 2032 A lei complementar O meia zero Estabeleceu um limite Tem Alguns incentivos Que acabam Em 2022 Outros Em 2027 Outros Em 2032 Esse é um problema Que Que é O Rio de Janeiro Acabou sendo Um dos mais prejudicados E isso tem Uma relação Também direta Da forma Como é Tributado Origem Destino Aquele que nós Poderíamos ter O maior nível De arrecadação Que seria A produção De petróleo Na realidade É no destino Então É um É uma análise Muito mais complexa Do que simplesmente O estado do Rio de Janeiro Perdeu Por incompetência Eu não acredito Que foi incompetência Acho que nós Perdemos ao longo Existiram erros Por parte Do Rio Na própria Discussão De origem Destino Do petróleo Por exemplo Entre outras Coisas Assim como Continuamos perdendo Porque o Espírito Santo Ele tem A A garantia Da mesma Alíquota Praticada No Nordeste Né Que é uma alíquota Reduzida Especialmente As alíquotas Interestaduais Que no resto Todo do país É 12 Para o Nordeste É 7 E aí Há que se discutir Há necessidade De continuar Essa alíquota Porque quando ela Foi introduzida Nós tínhamos Uma situação No país Completamente diferente E o Nordeste Para se desenvolver Precisava disso Eu particularmente Sou contra qualquer Incentivo Incentivo No atributo Eu acho Se nós temos Que dar incentivos Que eles sejam Através do orçamento Colocando recursos Efetivamente Destinados A esse ou aquele setor Como forma De atrair E de projetar O crescimento Econômico A partir Desses segmentos E não do jeito Que é feito hoje Mas isso foi feito No passado Hoje A meu juízo Não deveria se manter Até porque o Nordeste Cresceu muito Se nós analisarmos Do ponto de vista De pobreza Eventualmente Nós vamos encontrar Regiões Aqui no Estado Especialmente Para a região Noroeste Do Estado Em que o índice De pobreza É muito maior Do que até Em determinadas Regiões No Nordeste Então Eu não acredito Que seja um problema Nós perdemos Sim Tudo fruto Lá de trás Da ação Da guerra fiscal Instalada Por outros estados Que acabaram Tirando do Rio de Janeiro Tiraram também De São Paulo Mas o Rio sofreu muito Com isso Alguns segmentos Econômicos O pescado Entre outros A indústria náutica Enfim A náutica Tem duas Indústrias náuticas Eu não falo De grandes navios Que a gente Acaba competindo De forma Difícil Com O que a gente Tem hoje No mercado internacional Então É uma discussão Bem elevada Assim como Vossa Excelência Falou Sobre a questão Dos combustíveis A questão Dos combustíveis Ela é fruto Também Do próprio Estado de calamidade Financeira Que o Estado Vem enfrentando Há alguns anos Que fez com que A alíquota Fosse elevada Então Da rigor A gente Ainda que tem A alíquota Mais alta Só para deixar claro O problema Do preço Dos combustíveis Ele não está Atrelado A questão Do ICMS Que é Cobrado Mas A política De preços Da Petrobras Que faz com que A cadeia toda Tenha Esse tipo De comportamento Até Outro dia Eu falei De brincadeira Mas ao mesmo tempo Sério Dizendo que A ideia Do Presidente Da Câmara De Deputados Ela é excelente Só que ela devia ser Aplicada Na origem No preço Do combustível Se você tem isso No preço do combustível Você põe a cadeia Toda Todos os impostos Federais Estaduais Reduzidos também E aí diminuiria Para todos Nós estamos Dando até Algumas outras Alternativas Para que A população Seja desonerada Mas que isso Não traga Apenas o Estado Como o único Pagador Desse compromisso Mas que Todos Possam De alguma forma Entrar com Alguma parcela De contribuição Para Desonerar o preço Lá no combustível E o combustível Na bomba Do posto De gasolina Enfim Esse é um Programa Complexo Quando a gente Trata de Estados E se A Emenda Constitucional 110 For aprovada No Congresso Nacional Nós temos Uma grande Possibilidade De trazer E de melhorar Eu não sei Se todos Estão me ouvindo Sim Perfeito Também Congelou Aqui a minha Imagem Desculpe Se a Emenda Constitucional 110 For aprovada No Congresso Nacional Isso vai mudar Muito Todo o processo Porque a gente Teria Apenas um Imposto Seria um Imposto Para todos Igualmente E acabaria De alguma forma Com A guerra fiscal E Facilitaria E aí O Rio de Janeiro Naturalmente Retomaria Toda Retomaria Para si Toda aquela Indústria Que ele perdeu Porque no final Das contas Dentro de um Princípio Do Conceito Do direito Tributário O pagamento Sempre se dá Na última Ponta Do Lá no finalzinho Da cadeia Que é o consumo E o Rio de Janeiro Tem bastante consumo Então Eu acredito Que Preciso avançar Nós temos Mostrado aqui Especialmente A Secretaria De Desenvolvimento Econômico Tem Demonstrado Uma Ação Bastante Enérgica E forte Para que a gente Retome O desenvolvimento E resgate Essas indústrias Que nós perdemos Aqui Eu tenho Falado muito De que tem O Rio de Janeiro Tem algumas Características Especiais Muito tem Que ser discutido Do polo Da saúde Que poderia ser Retomado Para o Rio de Janeiro E a gente Resgataria As indústrias Farmacêuticas Recentemente Uma grande indústria Já esteve conversando Aqui com o governo E é possível Que ela Venha Para o Rio de Janeiro E a gente Possa já ter Começar a dar Alguns sinais Nessa direção Mas não é uma tarefa Fácil É uma tarefa Que existe Muita Muita determinação E também Ao mesmo tempo O compromisso De que a gente Possa Atrair Sem perder A arrecadação No final das contas A gente está Num regime De recuperação fiscal E isso existe Que a gente Tenha arrecadação Aqui suficiente Para Morrar os compromissos E pagar a dívida Com o governo federal Secretário Quero voltar A um tema Aqui rapidamente Que é sobre a questão Da refit Eu quero saber O que o Estado Tem feito Efetivamente Para poder Cobrar Esses impostos Que a refit Deve ao Estado Nós temos Lido Ultimamente Até a denúncia Do Ministério Público Sobre essa questão Que a refit Ela É a maior Devedora De imposto Do Estado Do Rio de Janeiro E esse dinheiro Faz falta Para que o Estado Possa Trabalhar ainda mais Em favor da população É o que o Estado O que a Secretaria De Fazenda Tem feito Para poder Cobrar Esse imposto Devido Essa distribuidora De combustível No Estado Rio de Janeiro Então Como eu tinha Dito antes Não sei se Deu para Para ouvir A gente Tem Fiscalizado Intensamente A refit Tem vários Altos O que consta Na dívida Ativa É parte Da dívida deles Porque eles Tem muita Dívida Aqui conosco De ainda Na esfera Administrativa Mas obviamente Para se cobrar Fazer uma Ressalva Que esse problema Não pegou agora Na sua gestão Esse problema Já se arrasta Há anos e anos Sim Sim, sim É verdade É verdade Nós temos Feito A fiscalização Mas tem que ter O devido processo Legal Que é Altua Eles têm O direito De Recorrer Então Normalmente O processo Aqui vai A junta De revisão Fiscal Da junta Vai ao Conselho De contribuinte Eles têm Via de Regra Sido Ou seja Eles não ganham No conselho De contribuintes Isso vai Para a dívida Ativa A procuradoria Ajuíza A dívida Esse é o procedimento Correto Agora Eu acho Que vai começar A ter efeitos À medida Que tem As decisões Judiciais Enfim O que nós Estamos Verificando É se Existem Outras Práticas Que Que possam Até em última análise Fazer o impedimento Da empresa De Negociação Da empresa Poder Fazer A sua Atuação Tá bom Secretário Obrigado Alguém Quer acrescentar Mais alguma coisa Vou passar Agora a palavra Para o líder De governo Presidente Da CCJ A sua posição Aqui Sim À medida Que a assembleia Assim desejar Nós podemos Dar todos Esclarecimentos Fazer um Levantamento Apresentar Importante Sentar depois O presidente Da comissão De tributação Para a gente Poder Comprar Obrigado Presidente Vou passar a palavra Agora Presidente Só um Adendo Rapidinho Aqui Secretário Nelson O senhor Falou A respeito Da política De De Combustíveis Enfim Claro que É Essa política É uma política Nacional Sem dúvida Nenhuma Mas eu queria Só fazer Um adendo Aqui É jogo Rápido Voltar A falar Do etanol Vamos lá Se em 2012 O estado do Rio De Janeiro Deu incentivo Fiscal Para os usineiros Onde dos 29% Aliás Onde dos 32% Da carga Tributária Os usineiros Só precisam Pagar 3 Então Existe Então Existe Um incentivo Fiscal De 29% Se no começo Desse incentivo Em 2012 Nós produzimos 1,9 toneladas De cana de açúcar E se nós demos Um incentivo Nós incentivamos Para que pudéssemos Aumentar Assim a produção 6,7 anos Depois Aconteceu Ao contrário Nós produzíamos Em 2012 Desculpe Em 2012 4,7 toneladas E em 2018 Passamos a produzir 1,9 Isso é matemática Se o estado Só fica Com 3% Porque os Outros 29 são Incentivos Fiscais Por que não Mandar Assembleia Legislativa Uma matéria Para que nós Pudéssemos Votar Trazendo Essa redução Para os Mesmos 3% E assim Pudéssemos Incentivar Outras Usinas Que porventura Queiram Vir para o Rio de Janeiro Lembrando até Que a cada 4% Percentuais Que nós Reduzirmos No etanol Nós estaríamos Reduzindo 1% Na gasolina Lembrando Que um quarto Da gasolina Que nós Abastecemos Hoje Ela tem O etanol Então por que não Já que já Identificamos isso E que existe Uma renúncia De arrecadação E que nós Temos usineiros No estado Que descobriram Que é mais fácil Contrabandear O álcool De outro estado E trazer Para o Rio de Janeiro E dessa forma Ganha-se 17% Sem precisar Fabricar nada Se já foi Identificado Esse problema No estado Do Rio de Janeiro Por que não Convocar A Assembleia Legislativa Do estado Do Rio de Janeiro Para nós Matarmos Isso no peito E reduzirmos De fato Esse ICM Lembrando Que nós Não vamos Diminuir A arrecadação Não vamos Com certeza Após Nós Tratarmos Essa matéria Sem dúvida Nenhuma Nós teremos Um aumento Da arrecadação Teremos um desenvolvimento Econômico E geração De emprego No etanol Lembrando que Para cada usina De álcool Nós precisamos De 4 mil Trabalhadores Por que não Tratarmos Essa matéria Junto E trazermos Para a Assembleia Legislativa Mais uma vez Ressaltando Que não teria Renúncia de arrecadação E sim Aumento dessa arrecadação Por que não Fazermos Dessa forma Secretário Então deputado Anderson Assim que eu Cheguei aqui Obviamente Que esse é um Dos assuntos Que mais Afligem Até por conta Da importância Que o setor De combustíveis Tem na arrecadação Nós temos Trabalhado isso Com Com muita Com afinco Mas ao mesmo tempo Com muita cautela Só para podermos ter Uma análise Um diagnóstico Mais preciso De onde estão Onde estão Os problemas Nós temos Trabalhado Com a A ideia Que através Do Cira Isso seja O Cira O Comitê Interinstitucional De recuperação De ativos Que é formado Pela Fazenda E pela Procuradoria Geral do Estado E tem como Convidados O Ministério Público E a Polícia Civil Nós fomos tornando A Polícia Civil E o Ministério Público Como membros Efetivos E não convidados Mais Do Cira Para que a gente Possa curar E Nós temos Também Nos feito Valer De 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 outras Instituições Como o Instituto De Combustível Legal Que tem Nos ajudado Também com Algumas Informações Eu particularmente Tenho conversado Com Pessoal De São Paulo Especialistas Na área De óleo E gás Para entender Efetivamente Porque muito Se fala Mas a gente Tem que entender Efetivamente Primeiro Para trazer usinas A gente tem que ter O volume de consumo Necessário Para Porque Tem estudos Que dizem Que nós vamos Aumentar Mas primeiro Você tem que ter A produção Efetiva A gente não tem Essa capacidade Produtiva Poderia Se atrair Eventualmente Usinas Mas ainda assim A gente não Teria que ter Um consumo Para Evitar Que Esse Álcool Viesse importado Sim Não Só Porque tem Pode ter Algo contrabandeado A gente não tem Hoje notícia Disso aqui Porque quando tem A polícia Tem agido Nesse sentido Mas obviamente Que nós Temos Todo o rigor Para que Isso não ocorra Mas também tem Uma discussão Que se Traz de São Paulo Quando a alíquota É muito diferente Da praticada no Rio Isso poderia gerar Economia E aí As empresas Preferem importar Dos outros estados Mais vizinhos O que acabaria Tendo uma vantagem Competitiva Tudo isso está Sendo analisado Desde que Eu cheguei aqui Estou há cinco meses No carro A gente tem Trabalhado Para que isso Seja destinchado E a gente chegar A uma conclusão Concreta Tenho Conversado com Instituições De ensino Também Com alguns Pesquisadores Que Especialistas Que fizeram Estudos Nessa direção Eu acredito Que aí Nos próximos meses A gente vai ter Um desespero E um desenrolar Melhor Para essa situação Aqui no Rio de Janeiro Tem algumas coisas Obviamente Que estão Embaixo Do cegelo Fiscal E por isso A gente também Não pode Colocar tudo aqui Mas Seja Certo De que Nós estamos Atentos A esse assunto E dentro Em breve Nós teremos Uma solução Mais adequada Para o Rio de Janeiro Seja uma ou outra Não importa Que for Melhor Para arrecadação Do Estado E ao mesmo tempo Que seja Legal E sem Nenhum problema Especialmente De ordem criminal E a polícia Também Atua conosco Nessa Nessa investigação Obrigado Secretário Já Nosso tempo Regimental Já está estourado Eu quero Passar a palavra Aqui para o nosso Líder de governo Presidente da CCJ Grande deputado Márcio Castilho Senhor presidente Deputado Márcio Canella Senhores deputados 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 Mônica Francisco Senhor secretário Querido amigo Nelson Rocha também, querido amigo secretário Zamit. Eu quero dizer, dos dados que nos foram apresentados, que, de fato, este é um ano atípico. É, de fato, um ano atípico. É um ano atípico porque a arrecadação melhorou, é um ano atípico porque estamos, literalmente, saindo do pior momento pandêmico da história, e eu digo saindo já, torcendo para que isso aconteça, mas também é um ano atípico porque é um ano de muitas conquistas na gestão do governo Cláudio Castro. E ela se dá por uma responsabilidade imensa do secretário de Fazenda Nelson Rocha e do secretário Luiz Zamit, que fizeram e têm feito um trabalho impecável na gestão financeira do Estado. É também atípico porque, em pouco mais de um ano, de um governo que assume com uma responsabilidade imensa, depois de uma tragédia política, não querida por muitos e, por que não dizer, por todos, ninguém imaginava e nós não gostaríamos, nós não queríamos que nada disso tivesse acontecido. O governo Cláudio Castro assume a responsabilidade de colocar o Rio de Janeiro nos trilhos. É atípico, sim, porque a arrecadação aumenta, é atípico, sim, porque o Rio de Janeiro, ao se reposicionar, pode agora realizar a gestão que vem fazendo, mas eu repito, dinheiro no caixa, sem gestão e responsabilidade fiscal, sem gestão e compromisso com a coisa pública, não preserva o equilíbrio, não preserva o bem comum. Então, o trabalho de Vossas Excelências retrata esse novo ano de 2021 e 2022. A apresentação da LOA, quando nós vemos aqui despesa e receita do secretário Zamit empatadas em 2022, de fato, isso é inédito nos últimos cinco anos. Mas também é inédito porque o trabalho apresentado, ele é fundamental para demonstrar respeito à coisa pública. Então, quando eu apresentei, há pouco tempo atrás, no plenário, o Pacto RJ, deputado Márcio Canella, o Pacto RJ é um investimento de quase R$ 17 bilhões no Estado do Rio de Janeiro para os próximos 20 anos, porque, na verdade, eles serão feitos os próximos três, mas é um trabalho imenso de infraestrutura para serem aplicados os próximos, que nossas próximas gerações verão. E disso, ainda nenhum recurso da SEDAI. A concessão feita de serviço da SEDAI, ela implanta no Rio de Janeiro um novo modelo, porque toda a infraestrutura colocada até agora em vigor é feita com recursos de gestão. Portanto, de fato, é atípico. É atípico porque raicadamos mais, mas também é atípico de forma absolutamente positiva, porque com gestão, compromisso público e bem a fazenda, planejamento e a gestão do governador Claudio Castro demonstram responsabilidade. Então, eu tenho certeza de que, após esse momento que enfrentamos, 2022 e os próximos anos serão ainda melhores para o Estado do Rio de Janeiro, graças à gestão de vossas excelências, graças à gestão do governador Claudio Castro. Obrigado, deputado. Nada mais havendo a tratar, quero agradecer a presença de todos, dando por encerrada a presente ausência pública, semipresidencial. Reafirmo, reafirmando a convocação dos senhores deputados, dos membros dessa comissão, que há de seguido, com a finalidade da discussão e votação do parecer da LDO, e a revisão da PPA. Dessa forma, me despeço dos nossos amigos Amit e do nosso secretário de Fazenda Nelson e solicito aos demais deputados, membros da comissão de orçamento, fiscalização financeira e controle, para que possa ficar, para que a gente possa votar o parecer da LDO. Obrigado a todos e fico com Deus. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos para a oitava reunião extraordinária de 2021 da Comissão de Orçamento, fiscalização financeira e controle, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2021, às 12h30, de forma semipresidencial, na sala 1819, por meio de plataforma Zoom, conforme a edital publicada em 15 de outubro de 2021, com a seguinte ordem do dia. Discussão e votação das seguintes proposições. Projeto de lei número 4951 de 2020, do Poder Executivo, que estima a receita e fixa despesa no Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2021... 2022, perdão. Projeto de lei número 4952 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão 2022 do Plano Plurianual 2020-2023, instituída pela lei número 8730, de 24 de janeiro de 2020. Quero agradecer aos senhores deputados. Quero ressaltar que foram enviadas, com antecedência, a cópia dos pareceres prévios a todos os membros dessa comissão, e pelo que eu irei ler, apenas a conclusão de cada parecer. Como sou relator, quero passar a presidência ao deputado Márcio Pacheco, para que eu possa relatar os pareceres da proposição em pauta. Presidente, começa pelo PPA, né? Presidente Márcio Pacheco. Sobre a nossa... Passo o roteiro, para ele. Sobre a nossa presidência, passo... Passando a palavra, então, o relator, o deputado Márcio Canella, para emitir o seu parecer. É esse aqui? Projeto de lei 4952-2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão 2022 do Plano Plurianual 2020-2023, instituído pela lei 8730, de 24 de janeiro de 2020. Projeto de lei número 4952-2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão 2022 do Plano Plurianual 2020-2023, instituído pela lei número 8730, de 24 de janeiro de 2020. Observa-se que, no escopo da proposta apresentada, que é a revisão de 2022 do Plano Plurianual, é fruto do esforço do planejamento realizado pelo Executivo Estadual diante das dificuldades inerentes ao regime de recuperação fiscal e à crise financeira decorrente da pandemia do Covid-19. Pelo que, em meu parecer, é favorável ao projeto de lei número 4952, de 2021. Esse é o meu voto, senhor presidente. Sr. Presidente. Me perdoe. Eu... Em discussão, o voto do relator, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, eu... Há tempo que discuto, já voto. Estou votando favorável à revisão do PPA, porque as condições da arrecadação se alteraram profundamente. Eu deixo só observação que, quando sugerir incluir no PPA o gráfico, ou a tabela, como queira, do serviço de pagamento da dívida após o ano de 2030, não é colocá-la como atividade finalística, até porque PPA só vale por um quadriênio. Mas, simplesmente, fazer menção no texto a isto, para que a gente possa estar olhando para o futuro e não ficar assombrado que o pagamento da dívida é pequenininho, quando, na verdade, quando saímos do regime, é algo praticamente insustentável. Não vou ver como é que, sob o aspecto de emenda, a gente pode incluir isso, não como despesa, como atividade finalística, nada disso, mas com uma observação. Mas estou votando favoravelmente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Como voto, deputado Anderson Moraes? Favorável ao relator. O deputado Marcos Miller apontou o voto favorável no aplicativo. Então, eu queria consignar o voto do deputado Marcos Miller. O meu voto é favorável acompanhando o relator. 5 votos favorável. Então, encerrada a discussão e a votação, o parecer do relator está aprovado. Em discussão e votação, o projeto de lei 4951, de 2020, do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2022. Em discussão... Presidente, ao mesmo tempo que discuto o voto... Deputado Luiz Paulo. Antes, porém, a leitura do parecer feito pelo relator. É, que eu já tinha lido. Chamos, trabalhos à ordem... O projeto de lei 495 por 2020, em que pede as ressalvas devidamente expostas na fundamentação do parecer, entendo que o projeto de lei do Poder Executivo cumpre os requisitos formais exigidos para que a lei orçamentária anual, LOAS, e, pelo meu parecer, é favorável ao projeto de lei número 4951, de 2021. Posso ir, presidente? Deputado Luiz Paulo, para discutir. Senhor presidente, eu dizia, deputado presidente, nesse momento, o relator, Márcio Canella, que eu jamais voto quanto à LOA. Porque governar com uma LOA boa já é difícil, governar para o doadécimo é caótico. Então, eu tenho essa premissa desde que eu tenha assento aqui. Evidentemente que essa LOA trouxe avanços, eu já tive oportunidade de comentar, porque fechou a boca do jacaré. Pela primeira vez a despesa e a receita e estão empatando. Então, meu voto é favorável, mas eu faço uma ressalva no penúltimo parágrafo do voto. Porque o voto foi preparado com alguma antecedência e alguns fatos ainda não tinham ocorrido. Então, estou propondo nesse penúltimo parágrafo a seguinte ressalva. Na esteira da mesma redação. Por fim, cabe destacar a importante atuação desta Casa de Leis na aprovação de legislações de medidas que permitirá ao Estado se adequar ao novo regime de recuperação fiscal, definido pelas leis complementares federais 159, de 17, 178, de 21, 181, de 21, e regulamentadas pelo Decreto Federal 10.881, de 21. As legislações aprovadas pela AERJ foram a Lei Estadual 9429, de 21, de adesão ao regime de recuperação fiscal. As leis complementares estaduais 192, de 21, que dispõem sobre receitas do plano financeiro relativo ao custeio do déficit setorial do RPPS. É aquela lei de autoria do deputado André Siciliano. A Lei Complementar 193, de 21, que é a lei do teto de gastos. A Lei Complementar 194, de 21, que extingue o adicional do tempo de serviço para os novos servidores do Estado. A Emenda Constitucional 90, de 21, da reforma da Previdência. E a Lei Complementar 195, de 21, que dispõe sobre as aposentadorias do regime próprio de Previdência Social. E, ainda, na semana passada, no final da semana passada, a Lei Estadual 9436, de 14 de outubro de 21, que dispõe sobre a recomposição salarial dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. E, aí, em respeito à redação, não há tais medidas. Alguma destas medidas permitirão o alongamento do prazo para o pagamento das dívidas com a União. Está acolhida a alteração sugerida, no meu parecer. Então, obrigado. Meu voto é favorável, já o era, mesmo que não fosse acolhido. Com o voto, deputado Anderson Moraes. Depois, você melhora. Voto favorável ao relator. O deputado Marcos Milha também acompanha, segundo o aplicativo, e eu quero acompanhar o voto do relator que também aceitou a sugestão do deputado Luiz Paulo. Voto favorável. Então, encerrada cinco votos, passo novamente à presidência do deputado Márcio Canella. Presidente. Mediante o resultado apurado, as proposições da hora votada seguem para as duas sessões plenárias subsequentes da discussão pelos seus deputados, retornando em seguida essa comissão para o recebimento de emendas no termo dos artigos 198 e 199 do regimento interno. do regimento interno do regimento interno de cristal do regimento interno e a frafico do regimento interno A CIDADE NO BRASIL